Se eu quiser cortar o vídeo, vai ficar uma segunda parte aí, porque não estava alinhando a imagem, é ficar focado, né? Olha os papagaios aqui, que maravilha! Falta de papagaio que não vai ter alegria aqui. O diente está bem animado aqui, né? Então você já viu aqui os macacos, que faltavam. Você já viu os peixes, até acho que um jacaré é um crocodilo, né? Que são jacaré. Agora vocês veem os papagaios e tal, tem tucano aqui também. Eu não estou pausando o vídeo, que eu estou fazendo em geral aqui. Olha os tucanos aqui, tem dois. Vira e mexe, o que vê voando aí. Tem um pessoal aqui fazendo visita. Tem um pessoal aqui visitando. Um outro tipo de tucano. Tá aí pessoal, aqui é a parte das aves. Agora a gente vai para a parte final aqui e vamos em frente. O pavão andando aqui livremente, como acontece. Aqui no bosque municipal, tem cutia também que passa por aqui. Vamos apartar as cobras agora. Olha lá, outro tipo de pavão também. Andam livremente aqui, muito interessante. Falar em pavões. Alô, meu amigo Igor! Estamos em movimento aí, numa correria tremenda. Nós estamos em movimento, né? O certo não é balançar a câmera. Pavões, tem bastante. Olha, lagarto também aqui. É a festa dos animais. Olha aí, olha. Tem uma escola aqui, olha. Logo que eu entrei, tinha uma escola aqui. O pessoal aí visitando. Bom, vou lá para as cobras, hein? Enche aqui na bota, tá bom? Gosto de mostrar o entorno. Por isso que os vídeos ficam grandes, né? Hoje o equipamento, por enquanto, está dando certo aqui. Mas por isso que vai ficando grande. Gosto de mostrar o entorno também. Importante, né? É o bosque que foi revitalizado. Esperamos, né? Que cada vez possa ser melhor para o público, né? Mais acolhedor. Como sempre foi. Aqui os banheiros. Vamos lá. Agora a gente vai entrar no terrário. Nos adentrando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, hoje deu menos corte aqui de vídeo. A qualidade foi melhor, né? Não era para ser um vídeo só. Ainda bem, tem duas partes até que fica melhor. Não fica tão direto, né? Tão cansativo. Então, estamos terminando a nossa jornada aqui. Olha só. É toda hora que você vê assim, né? Olha só. Pavão. Então pessoal, terminamos a outra aqui. Terminamos a nossa jornada aqui de hoje. Acabou sendo dois dias por problemas técnicos. Ontem a gente não estava conseguindo filmar direito. Usando a capinha do celular. Ficou cortado. Deu uma série de vídeos. Vídeos bem curtos e vídeos tanto longos. Nós terminamos aqui. E é com essa imagem aqui que eu vou terminar da escola aqui, tá? Ontem teve uma visitação. Hoje também tem outra. Nós estamos aqui no Bosque Municipal Fábio Barreto. Com imagens de trabalhos técnicos do Fabiano Cavallari. Reportagem também. A temperatura deve estar em torno de uns 26 graus. Fique na bota. Traga a sua família. Venha participar. Uou! Mas eu acho que eu ainda vou tentar filmar lá na frente. Bom pessoal, terminando o vídeo. Todo esse trecho verde aqui é o muro que foi revitalizado. A imagem tremei um pouco que estamos em movimento. É o muro que foi revitalizado aqui. O Bosque Municipal Fábio Barreto. É essa entrada aqui que por diversos anos ficou fechada, né? Eles colocaram um aviso ali. Proibido, mas está desfocada, né? Volto já, segura aí. Proibido comércio ambulantes na área interna do parque. A 50 metros do portão de entrada, conforme o decreto municipal. Número 312-2016. Então essa entrada voltou a ser ativa, né? Já alguns meses atrás. Então todo esse verde aqui ao lado do Hospital Santa Lídia é o Bosque Fábio Barreto. Então ficou mais fácil aqui. Aqui é pela rua Tamandaré. Estou aqui ao lado, né? Estou aqui ao lado aqui do Mouzinho, ó. Escola Estadual Dom Luís do Amaral Mouzinho. Então quem vem por aqui no Campo Celídeo e Beirão Preto, fica mais fácil. Agora eu encerro. Alô Igor, um abraço. Obrigado por confiar. Acho que na bota. Estadual Dom Luís do Amaral Mouzinho.